E FCM3 hoje, já estamos de olho em várias propostas, vários números, onde estamos observando aí, já na casa de 650 milhões, então focados junto às movimentações aí de registração da empresa, mas agora começa a mudar o mindset de vários investidores, observando aí novas possibilidades também que vamos aí pontuar nesse vídeo, e claro, você sabe, não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, mas é legal que você possa estar observando custo oportunidade junto ao mercado financeiro, junto ao ativo que você estude, para que possa estar trilhando aí, como falam vocês, no médio e longo prazo, uma boa movimentação então para a sua carteira. Então, já começando esse vídeo focado nessa semana, já lembrando, última semana do mês de agosto, então vem mais pontos interessantíssimos aqui, observados, claro, já na nossa sequência aí do canal Ações e Moedas, Neste ano, focado aqui no nosso posicionamento junto a esse ativo e demais ativos, as pimentinhas da nossa carteira, então já faça um convite a você, se é novo aqui no canal, já se inscreva, clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo e claro, já dê seu like motivando o canal, agradecendo a todos os amigos aqui da comunidade também, também o amigo Andy Martínez, vem falando a respeito aqui, vai ter grupamento, quem comprou vai se enrolar, então chegou a um centavo, mas aí ele vem falando a respeito então de IFCM 11, então chegou a 0.01 centavos e não tem nada a ver com IFCM 3, no caso aqui, a 11 vem sendo uma outra possibilidade aí de movimentações especulativas aí no futuro, podendo ou não comprar o ativo um pouco mais em conta. Então aqui no canal não mexemos com ela, mexemos apenas com IFCM 3 e aí já ressaltando aqui também, vídeo também focado na Amer 3, vídeo que veio aqui também, acredito, trazendo boas e boas informações aos amigos, né? Se você ainda não assistiu, aproveite, já assista também, que é uma empresa que vem no setor de varejo, e-commerce, IFCM 3, está também na parte do e-commerce, só que ela vem na outra linha, né? Vem aí servindo essas big empresas, mas quanto mais conteúdo você tiver para formular o seu estudo, sua tese em seus investimentos, acredito que é bem melhor você estar aí cercando sempre de boas informações, né? Então aqui o amigo também vem pontuando aqui a respeito da infra-commerce, outro ponto bem interessante também, para que a gente possa já estar de olho aqui, ó, que o amigo também, Fábio Luiz, vem falando, hoje considero estar bem, quem está com preço médio de 0,20, estou com 55 mil apéis, com preço médio no 0,34, né? Então, cada amigo tem que se sentir à vontade com o ativo que você tem em sua carteira, ou também está pensando, né? Em colocar em sua carteira, porque vem sempre acreditado, o que você acha que está barato, pode, por que não, ficar um pouquinho mais em conta, uma pechincha no mercado, mas aí é um risco muito mais elevado. Por isso que eu falo a vocês estarem sempre de olho, alguma dúvida, aproveite, coloque nos comentários também, para que a gente possa estar de olho, trocando sempre as melhores ideias a respeito, né? De olho nessas novas narrativas, como já falei para vocês em vídeos anteriores, mas é bom ressaltar, observando arrefecimento já a partir do mês de setembro dos juros americanos, já está sinalizando probabilidade muito alta e vai começar, então, a ter novas oportunidades, algumas empresas chamando a atenção do Smart Money. Então, tem aí, sim, como você observar alguns pontos interessantes. E já, como falei para vocês também, da parte do IPO, da InfraCommerce, e o amigo também, Tchelo, vem falando a respeito aqui, meu Deus, quanto principiante de bolsa a empresa fez a IPO no ano de 2021, aumento de capital em 2022, 2003, desperdiçou tanta ação no mercado, que atualmente tem mais ações em circulação do mercado que a USE 5, a USE Minas, e está prestes, então, a despejar bilhões de novas ações novamente, como você está observando, já coloquei na capa do vídeo ali, 650 milhões em dívidas que podem estar vindo aí focado também na parte de novas ações, ou seja, novas empresas, bancos, interessados em investidores em potencial, que possam fazer parte, então, aí também da empresa, né? Então, são várias as possibilidades que estão surgindo, e é legal que você que está aí estudando, está posicionado, possa estar vendo também alguns pontos interessantes, né? Ele continua aqui, falando a respeito, então, tem gente aumentando posição, né? Consegue enxergar o óbvio, né? E é isso aqui, caminha para passos largos, né? Com o mesmo patamar da AMER 3, vídeo anterior que eu falei para vocês aqui, que você é bom estar tendo esse conteúdo também, e se a ação está derretendo, com um pouco mais de 400 mil, imagine quando tiver bilhões. Mas aí, o amigo Zé Henrique Abaixo vem falando, as novas ações serão para dívidas de perfil alongado. Então, é sempre um tirando dúvida do outro, e observando vários pontos também, várias maneiras de estar estudando o mercado, vendo, como falam vocês, o que nos interessa junto a um ativo. Porque você comprou, acredito, você tem seu checklist ali, onde você observou, se você é investidor moderado, arrojado, conservador, se você se encaixa na observação de uma varejista, no caso aqui de e-commerce, se você tem uma exposição na sua carteira, se você vai sobrepor uma posição em sua carteira, se você está vendo isso, no caso, para um médio e longo prazo, você já tem voltado a um preço médio. Se você observa a movimentação também, de uma movimentação exponencial positiva, o que você faz junto a essa movimentação também, compra mais ou vende. Esse é um ponto interessante. Aqui estamos observando alguns ativos que estão performando, vamos dizer assim, de maneira não agradando a todos, por já ter também, acredito, movimentação anterior, mostrei dos anteriores também, parte do IPO da InfraCommerce, de lá para cá, só movimentação corretiva. São muitos e muitos IPOs que aconteceram nessa virada da pandemia. E aí você tem aí, então, muitos amigos observando aí essas possibilidades, né? Então, aqui já começa esse vídeo focado para vocês na InfraCommerce, um ponto interessante também, como falei, essa semana, última semana do mês de agosto. E aí, você vê comigo, Ibovespa já brigando aqui por suas máximas em 135.608, máximas focadas, sem a dolarização, correto? E aí, você observa, então, que temos aí arrefecimento de juros aqui pelo Brasil. Observamos que a parte dos juros, pelo jeito, vai a Selic ficar ali estável, pelo menos, parte de correção, acredito que não estará vindo nesta movimentação forte, é o que seria interessante. Temos aí, Código de Juros Americanos e Código de Juros Nacional. Mas aí, você está observando que lá, probabilidade alta, e aqui, probabilidade alta de neutro ou até um pouquinho a mais, vamos dizer assim, né? Mas, então, arrefecimento vai ficar deixando um pouco mais à frente, até o que se entende junto da nossa parte econômica. Mas vamos aí, de olho na mídia, de olho nos principais portais, as novas informações que irão surgir, claro, para que a gente possa estar detalhando, trocando boas ideias com os amigos nessa expectativa do Rally logo mais, entre mais alguns ativos, com certeza. Observando aí, novas possibilidades, como falo de vocês, observando a diversificação da sua carteira, para que você possa estar surfando toda essa movimentação, pegando aqui, parte de infracommerce, e também, como estou falando, essa parte de diversificação, é legal que eu possa também estar mostrando, e claro, já foi mencionado aqui no vídeo, mostrei para vocês os vídeos anteriores também, falando a respeito, então, da Ambipar, Amb3, aqui, a MBP3, falei para vocês, veio notícia na mídia, estávamos aqui, na casa aqui, dos R$8,00, aqui, observando movimentação, R$9,00, compramos o ativo, saímos aqui, na casa dos R$40,00, mas aí, veio buscando aqui, um pico no R$114,00, e aí, você também participou, você conseguiu, estar vendo, se se encaixava na sua estratégia, diversificar outros estudos, não ficar aí, apenas, observando um ativo, no caso aqui, de infracommerce, que já falo para vocês, há um bom tempo, nosso posicionamento, aqui na casa, dos R$0,89, onde foi um topinho, topinho não, fundo anterior, há 11 meses atrás, a nossa flechinha, vermelha aqui, corretivo, que já falei para vocês, muito tempo atrás, e agora, para essa semana, fica uma expectativa, ainda maior, porque, você observou, vídeos anteriores, já apontou para vocês, também, a respeito, então, que a infracommerce, no caso, já vem, buscando aí, uma nova, mínima, no caso, então, aí, é um ponto, interessante, para que você, possa, estar de olho, o novo recorde, da infracommerce, no caso, é um ponto, para ser observado, que não conseguiu, ainda, estar mudando, a sua tendência, com as novas informações, anteriores, e que também, vou complementar, nesse vídeo, você observa, então, toda essa parte, corretiva, e aí, como falo para vocês, a Gé, então, já, está marcada, para o dia 11 de setembro, para discutir, aumento do limite de capital, lembrando, novamente, última semana, mês de agosto, já funila, mais ainda, rapidamente, a expectativa, para esse gatinho do mercado, né, e a proposta, então, visa, no caso, fazer alteração, então, do limite do capital, da companhia, social da companhia, que deve passar, de 750 milhões, então, para 5,8 bilhões, incluindo, as ações, que já foram emitidas, então, se você ver aí, o capital social, da infracommerce, está dividido, em 637 milhões, né, de ações, considerando, então, o limite atual, restaria para a empresa, alcançar, então, aqui, 750 milhões, né, estamos com 637 milhões, apenas 112, milhões de papel, aí, na média, né, para que pudesse, estar já preenchendo, ali, o capital social, esse é um ponto, bem interessante, aqui, também, além, desse limite, do capital social, proposta, então, da Paranova AGE, no dia 11, vem, então, a exclusão, também, dispositivos estatutários, né, que tratam, da oferta pública, né, por aquisição, de participação relevante, então, a InfraCommerce, como falo a vocês, tem, logo mais, aí, esse memorando, o MOOC, foi assinado recentemente, junto, também, com, segundo, o seu estado, trimestre 24, é, um ponto, bem, interessante, para que a gente possa, estar aí, colocando, em nossos estudos, como é que você, está vendo, a empresa, no caso, a sua, reestruturação, no médio, longo prazo, né, para que a gente possa ver, a viabilidade, então, de muitos, de muitos amigos, aí, falando a respeito, desses pontos, mais cruciais, vamos dizer assim, do que, o pessoal, agora, vai colocar, em prática, o novo CEO, acredito que vai, a, chacoalhar, vamos dizer assim, a árvore, né, para que possamos, observar, se a empresa, vai mostrar, logo mais, que está em linha, para mostrar resultados, ou, com essas, todas as movimentações, novas, pode também, o mercado, estar um pouco mais, ali, restrito, a estar, se posicionando, ou, como você se observa, só parte corretiva, então, queremos ver aqui, o efeito, logo mais, de todas essas, possibilidades, gatilho, então, para o dia, 11 de agosto, já chamando, 11 de setembro, no caso, finalizando aqui, a próxima semana, agora, dos pregões, aqui, do mês de agosto, fica esse gatilho, para o dia 11, é um ponto, bem interessante, que também, você já sabe, que, o mês, de setembro, no caso, já é, também, finaliza, o terceiro trimestre, de 2024, peça atenção, ouvir, estou falando, você, tem bastante, inside, solto, aí, para você, ficar atento, então, são, esse mês de setembro, é o mês, que vem, com dois gatilhos, já embutidos, aí, já, fechamento, do terceiro trimestre, mas, dia 11, também, já tem, aí, focado, né, nessa, expectativa, aí, da, toda essa, resolução, aí, de 650 milhões, como será, mais, o posicionamento, já, está, meio, desenhado, mas, é, legal, que a gente, possa, aguardar, todas, essas informações, surgirem, rapidamente, de uma forma, mais, conceitual, né, para que a gente, possa, então, sim, traçarmos, aí, nossos estudos, junto com os amigos, coloca nos comentários, como falo sempre, você, se tiver alguma informação nova, que não foi citada no vídeo, para que a gente, possa estar, aí, trocando, sempre, as melhores ideias, a respeito, né, você sabe, que a, infracommerce, no caso, tem vários, pontos, aí, também, de distribuição, no caso, né, e, aí, no, em extrema, no estado de Minas Gerais, também, tem um grande ponto, ali, estratégico, de distribuição, não sei se você, sabia, né, desse ponto de distribuição, da infracommerce, que é na cidade, de extrema, Minas Gerais, que já faz, ali, também, a divisa, com o estado de São Paulo, passei recentemente, então, como estou, ali, também, com 1.500 ações, da infracommerce, já falei para os amigos, comprei no 089, 060, acho que foi o preço médio, não comprei mais, não estou observando, sempre, a minha opção, meu estudo, é voltado, na parte das médias, no caso, aqui, média de 9, e média de 21, para estar vendo, se está, no meu, critério, observando, melhor, ponto de posicionamento, sempre, já falei para vocês, também, se caso, a movimentação, como ocorreu aqui, anteriormente, feito, feito a parte de, compra de pequenos ativos, média de 9, cruzou, média de 21, acredito, pagar um pouquinho mais caro, aceito pagar um pouquinho mais caro, no caso, se me mostra, alguma possibilidade, até o momento, que vem, só mostrando, que vem, na sua parte, corretiva, fico só, observando, que o mercado, está, nos mostrando, né, do que ele vê, junto ali, as possibilidades, do ativo, claro, pode estar observando, uma proporção, descabida, desalinhada, a operação, com a parte da cotação, mas, mas, aí, também, tem todo, um trecho, um pouco mais assim, para a gente, possa estar aí, incrementando, cada vez mais, nossos estudos, então, amigos, vídeo bem rato, focado, junto, a InfraClub, na expectativa, para essa próxima semana, e também, já, para esse mês, de setembro, que é um mês, muito interessante, então, para nossos estudos, obrigado, pela parceria de vocês, até mais.